Música Vitória encerrou preparação pro jogo de amanhã diante do esporte. Kiesa, que tomou pancada no jogo de quarta, não se recuperou a tempo e está avetado. Felipe Souto apresentou uma dor na parte anterior da coxa, e também fica de fora. William Farias que ficou apenas na perto física ontem, treinou com bola e está confirmado no time titular. Vale lembrar que Gabriel Xavier foi expulso na quarta e desfalta a equipe amanhã. O time só será divulgado amanhã, minutos antes da partida, nos vestuários da Ilha do Retiro. 20 jogadores relacionados Goleiros Fernando Miguel e Kaique Laterais Patrick Leandro Salino Talisson Euler e Jefferson Zagueiros Canu Alan Costa Fred René Santos Volantes William Farias e William Correia Meias Cleiton Xavier E Iago Atacantes André Lima Paulinho Neilton David E Tudinho E Tudinho E Tudinho E Tudinho E Tudinho E Tudinho Kend